Já não vi há o quê? Já se assina, já devia passar. Tébulatina, és por adrenalina. Tébulatina, és por adrenalina. Tébulatina, és por adrenalina. Tébulatina, és por adrenalina. Cuidado, cuidado. Obrigada. Vai com calma. Xana! Xana! Olha, só por ser uma luz importante. É Xana! 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 Xana-lé! Xana-lé! Xana! As pessoas adeias linhas para perguntar às viúvas, o que está acontecendo com os artistas? Eu não entro que estou a olhar para você. Olha, eu tenho uma espécie de luz, uma espécie de saída desta plaza. As nossas coisas, ela faz esta merda. Faz uma decisão. Até daí a piada. Um gás artificial, não é? Faz a prova industrial. Como já achas mesmo que vais conseguir matar a tua alma? Imagina que as pessoas estão tão mal. O que é que tu vais fazer no YouTube? Fecha baixa. Achas que vai ser normal que estou com merda? É por adrenalina! É por adrenalina! É por adrenalina! Tchau! 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 Tchau!